Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. No vídeo de hoje, vamos sair aqui diante do ginásio de psíquicos da líder Sabrina e vamos procurar uma caverna de gelo para encontrar o nosso primeiro lendário poderoso, o Art Kuno. Então, acompanha a gente aqui e vamos vazar do ginásio, primeira coisa. Não tem os Cap Hope? Oh, deu, saiu. Agora a gente vai fazer o seguinte, esse mercadinho aqui, será que tem Ultra Balls? Great Ball, Hyperproposição, Revive. Os Revive eu tenho, tem 17. Tem bastante, mas não quero comprar agora. Eu quero comprar Poké Balls. Vamos voar para Filch. Temos algum voador na equipe? Não. Não vamos pelo caminho mais difícil. Aqui é vermelho. Chegamos na cidade de Filch. Agora vamos aqui no mercadinho. Vamos ver se eu compro alguma Ultra Ball. Onde é que é o mercado? Deixa eu sair daqui, deixa eu fazer a volta que eu estou sem o cut. O mercado, ok. Temos Ultra Balls para comprar. Beleza. Vamos comprar já 99? Não, 99 é muito. Mas também as 40 Ultra Balls está mais que suficiente. E o resto eu compro em Revive. Vamos, porque eu vou comprar Revive agora? Caramba, depois, mais pra frente. Essas Revive vão ser importantes lá na Elite dos Quatro. Agora, vamos fazer a nossa missão de capturar o nosso Pokémon lendário da Vess. Vamos chegando, descendo aqui, ó. Pela essa rota marítima. Ah, acho que eu esqueci de recuperar meus bichos, né? Tô com o Executor, vamos lá, Executor, Confusão, pra cima dele que tu tem vantagem. Opa, pera-te botar ela. Beleza, tchau pra vocês. O Shoulder. Vai Nedo Queen. Então, vamos lá, Nedo Queen. Double Kick. Beleza, tô tomando dano de gelo. Não vai dar nada, ó. Porque eu sou muito... Ah, fala sério. Vamos lá, Double Kick. Ah, um de vida, fala sério. Super efetivo. Um Body Slam. Só pra terminar com a palestrada. Beleza. Nedo Queen, 1040. Tem um, vamos recuperar nossos bichinhos. Por quê? Porque o Shoulder vai ser muito importante nessa jornada agora. Beleza. Vamos enfrentar muitos Pokémons Aquáticos, muitos naradores, Pokémons de gelo. E... Tem uma habilidade muito importante, a Thunder Wave. Ela vai dar uma segurança, assim, pra facilitar a captura Do nosso brotherzinho Articuno. Eu não pretendo usar um lendário nu no meu arsenal de Pokémons. Mas eu gosto de ter pra Pokédex. Faz um grau bem bacana. Vamos ganhando desses Pokémons fraquinhos. Para poder aumentar a experiência do Joutel e, simultaneamente, do Dragonair. Que em breve será um poderoso Power Up Dragonite. Vai junto e um Shockwave, sem perigo de errar. Beleza. Estádio foi pro saco. Não reparo se você estiver ouvindo algum ruidinho, tec, 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 tec. Eu tô sem um joystick no momento. Estragou meu joystick, estragou meu celular. E a placa que eu tô agora tem que ser pelo teclado. Então, se alguém ouvir um tec, 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 é do teclado. Sinto muito. Desculpem, é temporário. Em breve, um controle novo vai ajudar nessas gameplays. Double Kick do Joutel. Só pra não ficar gastando o ataque elétrico todo de uma vez. Até porque o Joutel é ruim de aprender o ataque. Ele podia aprender pelo menos o Thunder. O Thunderbolt me é melhor. Porque ele tem um dano de 95 ou 85, alguma coisa assim. E a precisão de 100%. Mas, vamos lá. Goalien, Goalien, Goalien. Vamos dar um Shockwave e acabar rapidinho com o Goalien. Beleza. Foi pro saco. Contra quem agora? Sheldr. Sheldr eu vou mandar o nosso Nidoquen. O Nidoquen eu vou mandar o Body Slam. Muito forte. Eu tomo super efetivo, mas o dano é pouco. Porque a Nidoquen é poderosa. Olha, o Nidoquen deve chegar no nível 42. Vamos lá. Deu um hit. Deu um hit e pum, nível 42. Aqui tá os status. Especial defesa da Nidoquen muito bom. Assim que eu gosto. Se King vai Yasekutur. O Executor de Alola é bem legal. Vamos lá. Confusão. Não suga muito. Vamos usar a sementinha sanguessuga então aqui pra tirar um daninho. Que recuperar. O Executor, lembrando, ele é um Pokémon estratégico. Ele tem uma hipnose, por enquanto, pra fazer dormir. Ele tem a semente sanguessuga pra lutas longas. Então, assim, ó. Às vezes a gente pega um Pokémon que é muito poderoso. É difícil de tirar dano dele. A gente bota uma sementinha sanguessuga aí. Vai remando. Por isso é importante ter tantos revives junto com a nossa mochila. Por quê? Porque bota a sementinha. Tem 80 revives. No momento que ele não troca de Pokémon, ele vai tomando dano a cada rodada. E isso facilita pra gente. É muito importante. Por exemplo, eu sei quem tá apanhando. Além de tomar o dano da confusão, tá tomando o dano da semente sanguessuga. O Executor nível 25. Dragonair. Atentado não sobe de nível. Vamos lá. Vamos ganhando esses banhistas aqui pra fazer a festa e aumentar nossa experiência. Swimmer, nadador Douglas. Mandou o horse e já vai recolher o horse. Beleza. Fim de papo com o horse. Tentacool. Tentacool é um adversário bom para o Executor. Por quê? Porque ele também é psíquico. E o fator psíquico dá um grande dano no fator venenoso do Tentacool. Olha aí, ó. Quase matou. Deu um abracinho no Executor. E a confusão obliterou o nosso Tentacool. Dragonair. Tentacool. Tentacool de novo. Beleza. Quando for Tentacool, é o desafio ideal para o Executor. Exato que o veneno... Um tem matar sobre o outro. O ataque venenoso tem matar sobre o lado planta do Executor. Então, assim... Enquanto o meu especial defesa e o ataque for maior que o inimigo, para a gente estar valendo. Goldin, Goldin, Goldin. Glass Toys. Vamos botar o nosso inicial para trabalhar também, né? Não é só porque ele é o mais forte que a gente tem que a gente não vai lutar mais. Beleza. Do Mordidão já matou o Goldin. Foi pro saco. Dragonair. É uma experiência também. E fim de papo. Vamos aqui. Tem mais um baísta aqui. Nadando em... Era pra ser nadando em círculos, né? Mas ele não nadou em círculos. Nadou em quadrados. Poliwag. Eu gosto do Poliwag. O Poliwag é um pouquinho... A última forma dele é um pouquinho bacana. Ele é lutador e água. Dragonair não ganha nível nunca. Poliwreel. Que é a forma intermediária. Tomou um dano elétrico agora também. Beleza. Ah, finalmente. Dragonair nível 40. De evoluir já de uma vez, né? Acho que faltam uns 10 níveis ainda pra ele evoluir. Melhor. Luta em duplo. Perfeito. Nine Tails tá em segundo ali. Tomara que ela não tome dano aquático. Apesar que o Goldin e o Seaking não costumam usar ataque aquático. Vamos terminar com o Seaking primeiro. Porque ele é o de nível maior. E ele é a evolução e dá mais experiência. Então se ele morrer primeiro. Distribui melhor a experiência. Ele dá mil de experiência. O Goldin como imaginado usou o chifre. Não usou ataque de água. A pessoa só usou as 5 vezes, né? O desgramado. Nine Tails. E Jotun. Finalizam o Goldin. Vamos lá. Essas paradinhas que dá. É que é por causa da emulação. Às vezes eu clico fora sem querer com o mouse ótico do Note. Então eu tenho que dar um cliquezinho de volta pra voltar pra batalha. Nossa. Agora sim. Tem bastante lutador. Tentacool nível 9. Nem vou fazer força. Nenhum. Desse esloco aqui agora. Pra ganhar experiência. E dinheiro. Dinheiro é muito importante. Vai executor. O Tentacool. Dependendo do que a gente encontra. Ele tem uma... Tem duas habilidades. Uma é a Clear Body. Que por exemplo. O Gaira dos... Intimida, né? Ele diminui o ataque. Ele impede isso. Ou uma que se tu suga a vida dele. Na verdade tu perde vida. Em vez de tu ganhar a vida. Ele tomou dano igual. Mas em vez de tu aumentar a tua vida. Tu diminui. Isso aí é uma... Uma contra... Uma contrapartida importante da semente sanguessuga. Então tem que cuidar pra não usar muita semente sanguessuga. No Tentacool ou Tentacruel. Ele tá usando o ataque de águia. É pouco efetivo. Mas tá me tirando um dano considerável. Até porque eu... Droga. O Tentacool. Ele tem mais agilidade com o Executor. Mas deu pra vencer. Tranquilo. Executor. Tentacruel. Tentacruel. Tinha que ser o Executor. Vamos de Blastoise. É o meu mais forte. Provavelmente o mais forte dele. Vamos usar o Bite. Sugou pouco. Mas é o que tem pra sugar contra o Pokémon de água. Ainda bem que ele errou os dois. Supersônicos. Agora é o Staryon. O Staryon. Vamos com Nine Tails pra ver se eu consigo fazer algum dano. No Kick Attack. O Kick Attack. Tá bom. Meia Vida. Tá bom. Beleza. Nine Tails. Em breve no nível 40 também. Horse. Horse vai manter o Nine Tails. E o Kick Attack. Até porque o Pokémon. Ligeramente fraquinho. Não vai errar o Kick Attack. Tomou um Bumbles. Que é super efetivo. Mas como é fraco. Não deu em nada. Beleza. Mais uma vitória pra conta. Faltam três daquele bolinho. Tá sem. Sem. Sem dinheiro. Você é bravo. Vai dar até aqui. Ganhar cinco Pokémon. Ganhar 108 pila. Vamos lá. O Golden. Vai pro saco. Era uma vez o Golden. Joltão. Nível 43. Speed 117. Especial Attack 110. Muito importante esses dados. Na hora que ele aprende um ataque especial poderoso. Daí sim. Vou botar o Executor. Pra ver se ganha algum nívelzinho com ele. Se a King. Beleza. Ah. Droga. Errou. Semente de sangue e suco. Não morre. Beleza. 28. Vamos ver se eu consigo fazer o... Se eu consigo fazer o Se a King dormir. Errou. Perfeito. Ah. Droga. Tá bom. Enquanto o voluntad se amarrar é melhor pra mim. Faz dormir. Faz dormir. Ah. Tá bom. Mas não tomei dano de mim mesmo. Não. Já tomei uma vida verde. Droga. Para de me acertar, bicho. Acerto o ataque. Executor. Ah. Na verdade. Não faz o bicho dormir. Que é tentado. Mais uma vez. Vou tentar. Ah. 24 pontos de vida. Executor. Tá confuso. Ele não. Não se machucou nem uma vez. Uma confusão. Mas a conversação não acertou nem uma vez o ataque de hipnose. Olha aí. Só que o Se a King tem uma habilidade de não dormir. Eu vou tentar até fazer ele dormir. Ah. Finalmente. Achei que não ia dormir. Vou usar o Reflect aqui só pra ganhar uma. Uma rodada. E foi. Se a King já era 500 de experiência. E meia vida. Vamos aqui lá de baixo. Não. Reparei que eu ganhei de dinheiro. Se a King já era 500 de experiência. Estário. Ha. Tenho 10 Shockwaves ainda. Dá uma poupada pra usar na caverna. De ontem. 300 e pouco. Estário. Vamos dizer aqui o Thor. Usar a sementinha sanguessuga. Tentar conseguir mais uma vidinha. Tá com 39. Beleza. Eu perco pouca vida se ele usar esse. Esse suga mais que o Shift A. Começou a errar o hipnose. Vamos lá, executor. Então é um pouco mais estratégico. Tem que começar a acertar esses ataques. Não me decepciona. Eu tô perdendo tempo contigo, executor. Faz dormir. Pena que o... A precisão desse hipnose é muito ruim ali. Perdendo um pouco de speed. E ele recuperou vida. Isso aí até pode ser bom. Agora ele voltou a dormir. Tem mais vida pra eu sugar. Vamos usar o Reflect. Não repare que as lutas com o Exector sempre vão ser mais trabalhosas. Porque ele não tem um ataque decisivo. O sementinha sanguessuga é um ataque estratégico pra lutas longas. O pra dormir ele erra muito. O hipnose pra dormir ele erra muito. E o Confusão é um ataque psíquico fraco. Apesar que matou ele agora. Mas ele é um pokémon que vai ter lutas mais amarradas. Mais demoradas. Vamos ver se eu consigo ganhar um tempo aqui com essa confusão. Beleza. Duas rodadas. Não tava afim de brincar muito com a semente sanguessuga. E o Exector nível 36. O especial ataque dele é bem rápido. Muito bom. Uma 70 pro nível dele. Mas o Speed é 35. É ridículo. Qualquer ratatá do mato é mais rápido que ele. Vamos lá agora com a Swimmer Anya. Vamos mandar um Poliwag. E eu vou mandar um Double Kick. Beleza. Morreu no Double Kick mesmo. Melhor ainda. Um Goldin. Nine Tails. Vamos pegar um nível com a Nine Tails. Que deve estar no nível 38. Encaminhar Nine Tails pro nível 40 de uma vez. Pra ver se aprende algum ataque poderoso. Vou lançar chamas. O Flame Tower. Ele era o melhor pra aprender. O ruim é conseguir. Poliwag. Vou mandar um Needle Queen. Vocês devem estar reparando. Eu não mando o Dragonair pra batalha. Porque ele já tá ganhando. Experiência da metade mesmo. Deixa os outros ganharem a experiência. Se King. Needle Queen. Vamos embora. Eslã pra ver se paralisa. Não precisou. Beleza. Rock Slide. Tocar a pedra na cabeça. Peixe. Beleza. Se King já foi. Agora é um Goldin. Rock Slide. Um cara que é a pedra na cabeça deles. Se finge papo. O Dragonair. Nível 41. Nemos um Speed. Ataque 91. Muito bom. O Dragonair tem um ataque poderoso depois. Beleza. Fomos. Conhecemos os 4. Tem um banhista lá em cima que eu não vi ainda. Eu gosto de lutar com todo mundo no caminho. Por quê? Porque é importante pra vocês saber aonde tá o pessoal. E também o ganho de experiência. E dinheiro. Que dinheiro querendo ou não facilita muito a vida no final do jogo. Quando a gente chega na Elite dos 4. Comprar bastante Full Restore. E bastante Revive. Vocês viram que já tem um monte de Revive. Veio que deu ali. 40 Ultra Ball. Tem vezes que 40 Ultra Ball não chega pra capturar os lendários. Às vezes é numa só. Pum. Captura. Mas às vezes não vai. Então vamos fazer a nossa parte. Chegar nele. Tentar chegar com a maior quantidade de Pokémon possível. Principalmente o Jotel. Tem o Thunder Rave. Que vai paralisar ele assim que der. E tirando o dano dele aos pouquinhos. Só tem mais 8. Só tem mais 8. Beleza. O Sheldr foi pro saco. Agora o Cloyce. Então o Cloyce tem que ser o Shockwave. Porque o Cloyce tem um pouquinho da boa experiência. E o Jotel vai seguir nível 43. Em direção ao nível 44. O Sheldr é muito pouco dinheiro. Também deve ser muito dinheiro. Essa é estranha. Olha que os banhos estão com guardar muito dinheiro. Ele deve ter uma nota de 100 guardada na cueca. Na sunga ali. No biquíni. A Sidra vai gastar mais um Shockwave. Foi um hit. Beleza. Horse. Horse pode ser. Executor. Confusion. Ainda tenho 10. Tomara que ele se acerte e morra. Pra não precisar atacar de novo. Droga. Vamos usar a semente de sanguessuga. Eu tiro esse pinguinho de vida dele. Beleza. Mas agora ele finaliza num... Um pontinho de vida. Dois pontinhos. Foi. Horse foi pro saco. Agora é um Sida. Sidra. Eu vou mandar. O Nidoqueen. O Nidoqueen. Vamos jogar umas pedras Rockslides na cabeça dele. Usou o Twister. Body Slam. Isso. Ou morre ou fica paralisado. O Body Slam tem essa pancada poderosa. 120 dinheiros. Chegamos na caverna. Tem mais um aqui pra enfrentar? Não. É a Seafon. Ilhas. Tinha um carinha ali. Vamos conversar. Será que é a batalha? Batalha. Vamos lá. Última batalha antes de entrar na caverna. Em definitiva. Em busca do nosso... Art. Vamos lá. Choco Wave no Sea King. Que dá bastante experiência. Foi pro saco o Sea King. 637. Tiffany foi pro saco. 140 dinheiros. Vamos lá. Eu não lembro. Muito bem o caminho. Slowpoke. Double Kick. Double Kick. Critical. Não é muito efetivo. Está pra lá. Vamos de Executor. Tentar capturar ele. Vamos botar o... Semente Sangsuga. Usar uma confusão. Não é muito efetivo. Mas me deixou confuso. Ah, Executor. Então as lutas sempre me complica. Vamos usar um Reflect. Não vai dar. Se estou mandando dele mesmo. Não. Acho que mais uma rodada pelo menos. Reflect. Não tem a defesa. Não sugo muito. Suguei mais. Tá. Vamos partir pra... Great Ball. Tem a Master Ball aqui ainda. Mas a Master Ball é destinado a um Pokémon psíquico muito importante. Que vai vir só depois. Slowpoke. Mais um capturado. Beleza. Slowpoke e os lobos pokémons muito bons. Talvez... Não sei se não vou usar na minha equipe. Pegamos uma Pokébola. Ice Hell é pra se recuperar quando a gente é congelado. Slowpoke já foi capturado. Então não preciso pegá-lo novamente. Tchau, tchau Slowpoke. Beleza. Agora o Seal. Thunder Rave. Vamos deixar paralisado. Vamos trocar para o Nine Tails. Também não tem ataques muito bons. Então assim eu garanto que ele não vai morrer. Vamos na base dos Kick Attack. Diminuir a vida do Seal para capturá-lo. Não faz mal diminuir a velocidade porque a gente só vai de Kick Attack sempre é o primeiro a atacar. Exceto aquele lado. Se os dois usarem o Kick Attack... Ah, dormiu. Se os dois usarem o Kick Attack vai daí a maior velocidade. É uma questão que o Kick Attack perde. Claro. E também tem o Match Punch que também é o primeiro. Ah, não. Matei o Seal. Não era para matar. Vou ter que achar outro. Vamos lá. Ah, eu vou no andar de cima que eu tenho que derrubar as pedra. Beleza. Slowpoke. Vai para o saco. Porque eu não preciso de você. Apesar dele ser um nível maior do que eu capturei. Capturei o nível 29. Agora está a 20. Só o nível acima de 30. Vai acabar o meu Shock Wave. Mas. O de Outer vai cumprir a função estratégica também. Vamos botar o Nidoking para ganhar um pouquinho de experiência. A Nidoking tem dupla desvantagem. Desvantagem da água e da terra é do venenoso. Se ele vai ter de usar um ataque psíquico. Me tira muito dano. E o ataque de água dele que também tira dano porque ela faz de terra. Mas. Encerramos aqui. Seal. Beleza. Primeira coisa. Paralisamos. Feito. Paralisado. Agora vamos de Nidoking. Pancada forte. Normal Body Slam. Não morre. Ah. Fala sério. Seal. Se não vou te capturar. Fica morrendo. Vamos. Pegamos um Revive. Vamos o Bat. Que não temos quase nenhum. Cadê as pedrinhas para empurrar. Sele. Beleza. Vamos de novo. Tone Rave. Pokémon. Executor. Super efetivo. Vamos lá. Na semente sanguessuga. Control. O Arte Kuno. O Executor. O Executor. Não tem função. Na verdade. Porque eu não vou usar semente sanguessuga. Porque semente sanguessuga. Suga tudo. Então eu não quero que ele morra. Só quero que. Ele fique paralisado. Também. Uns daninhos. Se você está dormindo. Me ajuda a recuperar a vida. Assim. Beleza. Vamos ver se ele acorda. Não. Foi para o saco. E assim andou uma recuperada na vidinha. Ah. Burra. Era para capturar. Ah. Eu mesmo me atrapalhei agora. Na empolgação de ganhar experiência. Matei o bicho. Achei uma pérola grande. Aqui. É essa parte que eu preciso. Vamos lá. Thunder Rave de novo. Foi para o saco. Tá aqui. Desceu. Vamos de Nine and Tail. Vamos. Kiki Atac. Ah. Dormiu para recuperar a vida. Vamos tentar uns três Kiki Atac. Se ele não acordar, eu lança o pokebolo. Vamos lá. Não acorda. Não acorda. Não. Ah. Droga. Vamos de novo. Mais um só. Não acorda. Não acorda. Não acorda. Não. 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 Para de dormir, bicho sem vergonha. Kiki Atac. Não acorda. Não acorda. Não acorda. Não. Não. Tá. Pelo menos não foi dormir. Vamos usar uma Great Ball. Um, dois, três. Foi. Sil capturado. Finalmente. Mais dois. Mais dois. O Slopoke e o Sil para a Pokédex. Vamos empurrar as pedras. Eu tenho o Strange. Alguém? Shockwave. O nosso penúltimo. Beleza. Fim de papo. Ah. Eu acho que eu não tenho o Strange. Em nenhum Pokémon aqui. Bom. Eu cheguei nessa parte aqui. E me esqueci que o Strange eu acabei dando para o Nidoking. Então eu vou ter que dar o Tm do Strange. Cadena. Bag. Deu os TMs. Strange. Vou ter que dar para alguém. Porque o Nidoking já aprendeu. Não. Executor. Aprende. Eu vou até dar o Executor. Para ele trocar esse Reflect. Para ele ter algum ataque causa e dano. Beleza. Esse Executor vai mover a nossa pedrinha. Vai dizer que o Tor seja útil. Beleza. Tu. Papapá. Beleza. Desceu um. Desceu outro. Caímos na água. E está aqui. Não. Está aqui. Nosso amigo. Art Kuno. Vamos dar aqui. Save bacana. Para garantir que qualquer coisa a gente reseta e vai de novo. Vamos lá. Mas vamos torcer para dar tudo certo de primeiro. Que é o Art Kuno. Olha que bonito. É o que eu mais gosto das aves lendárias. Thunder Wave. Vai garantir limitação de movimento. Nossa. Deu bastante dano. Eu acho que eu não mato ele se usar o Shock Wave. Vamos ver. Não. Mas ele me mata. Beleza. Next. Claro que vamos usar o Next Pokémon. Vamos usar os pouquinhos. Eu acho que ele não tem nada que recupere vida. Então vamos no Kick Attack. Segundo quase nada. Kick Attack. Já acabou. Vamos usar um Ember. Vamos ver. Está super ativo efetivo. Porque ele é de gelo. Ele não tem perigo de ficar queimado. Só não quer. Ai. Só não queria um crítico. Não tem mais Kick Attack. Saque. Um Ember mata. Ah. Um de vida. Beleza. É isso aqui. Esse é o cenário que eu preciso. Muito pouca vida. E paralisado. Agora vamos direto de Ultra Ball. Para ver se eu consigo. Não. Nem é uma vestidinha. Agora é tentativa. Só não pode ser a Master Ball. Porque Master Ball eu estou guardando. Para o nosso amigo meu. Tchum. Que é após a liga. Vamos lá. Ultra Ball. Ah. Olha aí. Às vezes é tinhoso. Já está no mínimo de vida. E paralisado. Então assim. Não tem cenário melhor. Mesmo assim está dificultoso. Ah. No último. Aí se bem. Daí Tails. Morreu. Vamos botar. Agora é alguém que aguente. Blastoise não tem erro. Ele aguenta tudo que o artículo manda. Até porque o nível dele é bem alto. E o tipo favorece. O artículo. Está resistindo. Ah. O artículo. Não dá nem uma mexidinha. Vamos lá. Ah. O artículo. Não se entrega mano. Ah. Não dá uma mexidinha na pokebola. Assim é brabo. Cadê a Tony Milagro. Acho que foi dez pokebola. Ah. Falta só mais 31. Mais quatro great ball. Ah. Ficou. Não para. Incomodar. E fica na ultra ball. Ah. Que dureza. Bom. Eu não posso trocar mais Blastoise. Também não era meu interesse. Mas. Ah. Ele não fica na pokebola. Vai ultra ball. Ah. Nem uma mexidinha. Poxa vida. Não dá nem uma esperancinha. Vai ultra ball. Ah. Não quero fugir da batalha. Só quero te capturar. Ah. Repara como tá indo pokebola. Uma mexidinha. Vai que ele canse. Não. Vai. Tipo. Só tenho tua. Só tenho essa chance de pegar no jogo. Não. Não dá uma vaca. Já foram vinte pokebolas. Ele não fica. Só foi metade do que eu tenho. Vinte e uma. Eu tenho mais vinte pokebolas. Já foram vinte e uma. Ó. Daqui a pouco vai acabar a minha. Minhas opções. Eu não vou usar o master ball. Prefiro dar um reset e tentar de novo. Ah. Blastoise foi pro saco. Vai executar. Executou aguenta um raio de gelo, né? Ah. Não. 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 Fica na outra bola, Articuno. Ah. Acho que eu devia ter comprado mais. Ah. Fica na pokebola. Ah. Beleza. Pegamos o Articuno. Vocês viram o trabalhão que deu pra pegar o Articuno? Vou até ver quantas pokebolas deu. Olha aí o pezinho dele. Articuno. Nickname. Não. Não gosto de botar apelido. Vamos ver aqui quantas pokebolas sobraram. Sobraram. Quinze. Tire 41. Vinte e seis pokebolas pra capturar o Articuno. Certo, pessoal? Mas tá capturado. Tá na nossa Pokédex. Que bom. Vamos botar lá embaixo. Lá pelos 150, 140 e poucos. Cadê? Snorlax. Articuno. Capturado. Certo? Uma relíquia pra gente. No próximo vídeo, vamos pro ginásio de Cinnabar. Ginásio de fogo. Primeiro tem uma missãozinha numa mansão muito misteriosa. Cheio de Pokémon venenoso de fogo e tcharará. E depois vamos pro ginásio. Certo, pessoal? Deixa aquele likezinho esperto. Se inscreva no canal. Dá aquela força, é muito importante pra gente continuar valorizando o canal, valorizando os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no Audio História da Web. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.